Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você que acompanha as redes sociais da 2ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. É muito bom ter você na nossa caminhada. É muito bom dividir com você as meditações a respeito das Sagradas Escrituras. Nas últimas reflexões que compartilhei com vocês, elas são todas dedicadas à parábola do semeador. Vocês prestaram atenção como que em cada trecho a gente pode pensar algo diferente? Como em cada momento de uma parábola tão conhecida, novos conhecimentos podem surgir? Novas perguntas podem ser feitas? Sabe o que ajuda muito a gente ter uma compreensão diferente das Escrituras? Ler o que outras pessoas já escreveram e já falaram sobre ela. Comentários bíblicos existem aos montes e de boa fonte. É verdade que a internet hoje também nos municia com diversos recursos. Mas alguns são bem ruinsinhos. Alguns não trazem informações relevantes ou até mesmo distorcem a mensagem. Ou nos fazem nos aproximar dela de uma forma muito infantil. A parábola do semeador é um exemplo de um trecho que é por demais conhecido e que a gente sempre imagina não ter mais nada para extrair dele. E espero ter transmitido para vocês algumas questões que não foram pensadas. E para ser muito honesto, as reflexões que eu trouxe para vocês da parábola do semeador não são minhas. Eu as aprendi do livro que vou apresentar para vocês nesse vídeo. É um livro muito útil para a gente aprender como estudar as parábolas, como compreendê-las. Aproveite os recursos que você tem para aprimorar os seus estudos das escrituras, para compreender melhor o que elas dizem, para não ser vítima de absurdos que são ditos como se fossem palavras de Deus. É de arrepiar o que a gente escuta de pseudo-pregadores, falsos profetisas, falando em nome de Deus o que Ele definitivamente não disse. E a melhor forma de nós nos protegermos é estudarmos também por nossa conta, usando os recursos que estão ao alcance da nossa mão. E vai aí a sugestão deste livro para você. Um grande abraço. E vai aí a sugestão deste livro para você. E vai aí a sugestão deste livro para você. E vai aí a sugestão! O que é isso?